E aí rapaziada, tranquilo, estamos aí começando mais um vídeo, dessa vez aqui, que vamos fazer um comparativo aí da XR300 versus a CB300, estamos com o Beagles, manda um salve aí cara. E aí rapaziada? Fica quieto aí pô, vou trocar ainda, quieto, isso. Tá bom assim? Com a bunda coçando, é assim pô, quando eu for falar, aí você fica assim, parado. E essa roupa aí? A chave né? Aí eu vou falar pra você, tá zoado hein, tá zoado. Ah, tá me tirando hein, maluco. Esse cabelinho aí de bicho aí, tá feio. E se você virou curinga, foi, virou curinho. Tiração hein. Ah, essa CB300 aqui, aqui ó, né, essa aqui, 2013? Sei não hein, deve ser. É, deve ser 2013 mesmo. E a sua ali, a sua é das novas né. A minha é 2012 pô. 2012? É, gasolina. Nem parece. É pô, tá vendo esse adesivo aqui ó. Se eu não me engano é 2012 esse adesivo aqui, é 2012, é 2011. Acho que não hein. Alguma coisa assim, é? É pô. Parece mais recente. É nada. A recente aqui, a 2017, é totalmente diferente, mano. Ah, sei lá. Vamos aí, vamos tirar um rachinho aí. Vamos. Bora. Acho que a minha anda mais, hein. Não, é, anda mais, mas acho que a minha anda mais tem a XRM. Só que é colocar um gás aqui, né. Não colocou ainda? Nada, vou colocar agora. Só enrola, hein, só enrola. Ficou meio tanque aqui, tá bom. Aqui, gasolina tá cara, tá ligado, né. Fala em gasolina, mano. Hoje eu logo abasteci o tanque da minha 300. Enchi o tanque, mano. Falei, enchi o tanque aí. Acho que tava na reserva. Aí a reserva acho que é uns 5 litros, se eu não me engano. Aí eu coloquei 40 contos, deu 11 litros. Já era, abasteceu, fio, barulho ficou sério. Encheu? Encheu. Agora dá pra comer isso tudo, hein. Tá. Como eu nem ando direito. E aí, vamos tirar o rachinho aí. Sei lá, vamos. Vou raspar, ó. Ó, pra você entender, ó. Cadê, será? Ó, ó. Encheu, xuxuxa, cara. Tá manjando. Aqui, ó, ó. Essa aqui é ruim, essa aqui é ruim pra dar grau. Ó, aqui, ó. Assim que eu acho da hora, a galera assim, ó. A câmera é bom ser um e dentro daqui, ó. Toma aí, ó, agora, ó, ó. Opa, vou de novo, de novo. Ah, tá ruim, tá devagar, hein. Quero ver levar. Ah, quer zica, moleque. Tá tirando aí na quebrada. Descer aqui, ó. Vamos descer aqui, ó. Descer aonde? Descer, vamos pegar na faixa aqui, ó. Fazer um racha já. Ó, ó. Aqui, ó, ó. Já no grau, hein. Ah, ó. Põe tudo, ó. Para de te amostrar, vai. Ai, 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 ó. Opa. Tá batendo aí. Não sei porquê, mano. Quando o baixo dá maior lag. Ah, sei lá, né. Ó, o grau. Cadê o grau? Manda o grau aí que eu quero ver. Ixi, aqui tô fraco, ó. Ó, tem que tá bom. Pelo menos tá levantando. Tá levantando, só eu tô levando. E na vida real, como eu não consigo nem fazer isso aqui, ó. Ih, tá fraco. Eu só consigo fazer isso aqui, ó, no máximo. Mas já treinou, já deu uma... Ih, ó. Só esse aqui, ó. Já deu uma treinada, né. Ó. Acho que nem é isso, hein. Não consigo, pô. Passou em cima do grante. Ai, 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 ó. Eu tô aqui no beco, ó. Eu tenho que raspar no beco, ó. Será? Ó. Ih, ó a parede aí, doidão. Ai, ai, ai. Isso é braço, você não consegue. É pesado isso aqui. Pô, liga o farol aí da moto aí pra ver o negócio. Ligar? Como é que liga? H. Ó, falando nisso, cadê os pisca dessa moto? Tirou, hein? Tirei? Eu ia deixar lá, só que aí, sei lá, né. Ah, não. Vai, só eu tiro os pisca aqui. Ó, o RL. Não uso pra que eu vou ter o bagulho na moto. Ó, ó o grau. Mostra. Vamos raspar de novo, raspar de novo, ó. Ó, o carro aí, doidão. Tá doido, hein? Quase que derruba. Ó o meu aqui, ó. Ó, vem aqui, para a moto aí. Para a moto aí, abdão. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Coloquei. Vou mostrar o negócio aqui. Eu ia colocar essa ponteira aqui na minha, mano. Essa, se eu não me engano, é... ProTorque V3, é isso mesmo. É essa aqui? É, só que eu acabei colocando Fortuna. Vambora. Ela é boa? É boa, mano. O bagulho de berra. Dá uma berrada, hein? Porra. Fortuna é melhor ainda, mano, que é baratinho. Mas será que faz presta, né? Lógico, claro. E esse é a gíria aqui do lado? É a primeira coisa que o negócio presta. Tô com o cabelo verde. Tá doidão. Ó lá. Que brisa. Coringa. Uhum. Vambora, vambora. Vambora, vai, vai. Acelera. Cadê, cadê? Tá acelerando. Vai, vai. Bora aí, ó. Passou? Já passou? Eita. Passei nada. Toma aí. O mapa que tá desligado aqui. Toma aí. Ah, pô. Passou bolado, que eu nem vi. Aqui, aqui estica. Ah, não. Agora vou esticar agora. Aqui estica. Vai, quero ver o carro sair, ó. O que é que você vai pegar? Perdido. Será que pega? Ixi, já era. Já era, fio. A 3 em tona subiu. Viu nem a cor da moto. Ó. Ah, agora vou pegar, hein. Tirar. Nossa, arregacei. Agora pega mesmo. Caiu? Caiu, o carro fechou. Ixi, é braço. Fez uma moto, não? Acho que não. Vamos ver qual que tem uma arrancada. Calma aí. Tem um verde, hein. Aí, calma aí. Cadê o verde? Aqui, ó. Fica na linha, né, safado? Não, tô na linha. Uou, mosquei. Ih, morro, dormiu de novo. Já era, mosquei. Já era, pega não. Aqui, ó. Vai, vai, vai aqui. Aí. Aqui não tem nenhum... Eee, arregaçou, hein. Aqui, aqui, ó. Um verde. Aí, ó, o verde já, ó. Não vai encostar, né? Vamos, vamos pegar um sinal fechado aí. Calma aí. Vamos ver aqui, ó. Tá aqui, ó. Calma aí, calma aí. Vai, se quiser, estica, estica. Vai, vai. Ih, ih, ih. Saiu na frente, ih, ih, depois de tomar couro. Ih, tá fraco. Ih, toma couro, ó. Nem adianta, mano. Ó. A minha corre mais, já era. Corri mesmo. Assaltei a arrancada só, mano. Opa, quase. Agora é o grau, ó. Agora o grau aqui, manja, ó. Ó, rascou, ó. O grau aí não vira, não. Aqui é piloto de corrida. Ó. Vem, chamaram o grau de novo, agora, ó. Ó, sumi do seu mapa, já. No grau, opa. Vou ter que parar, né, pra esperar você? Como é que é? Calma aí, vai, vai, pode ir direto, hein. Mas espera aí, deixa eu ver. Tô devagar aqui. Vamos pra cidadezinha, pô. Cidadezinha não, vamos pra cidade, tá bom, né? Cadê? Passei bolado. Ah, tô te esperando. Vai, fica aí que eu te alcanço, Fihão. Calma aqui, né, que nome... Ah, Fih, virou aí ou virei junto? Que monstro. Eu vou raspar no barro, hein. No barro? Vou descer no grau, hein. Cadê? Quero ver. Vai descer, vai voltar esse caminho aí ou como é que é? Desce a escada no grau. Escada no grau? Quero ver. Ô, louco. Eita, eu bugou. Calma aí, calma aí. Ó, manda o grau, hein. Manda o grau, ó. Aqui, eu coloquei até o capacete aqui, velho. Ó. Eita porra. É XR, tá porra. Tô pelo tiozinho. Vamos trocar, vamos trocar. Calma aí, ó. Vou subir, calma aí. Vou subir aqui, ó. Subir no grau. Até eu subo. Não sobe não. Começou. Sobe nada. Ah, porra, esse escadão é grande aí, mano. Aí, vai, sobe aí, doidão. Vai XR e sobe. Tá achando que é XD? Isso aqui é gradão. Grandão, gradão, ZD. Gradão. Isso aqui é grandão, mano. Vou descer aqui, ó. Aí, calma aí que eu tô subindo. Tô subindo. Olha eu aqui, ó. Vai por roupa. Ó a rapaziada pegando o trem aí, ó. Cadê? Ó, olha o grau. Nossa. Naspei. Naspei o barro, ó. Opa. Oi, eu passando. Opa. Calma aí, calma aí. O boy. Cadê você? Tô descendo a escada aqui, né? Calma aí. Tô aqui na frente, ó. Tá na frente, tal. Tô aqui na obra, aqui, onde tem o negócio da obra. Calma aí que eu te alcanço. Aqui, eu desci no grau, aqui, ó. Ah, porra, que é da hora. Ah, você tá louco? Esse cara vai meter bala em nós aí. Não é nada. Ó. Eu posso ver aqui os bagulho, ó. Desci no grau, hein? Vamos ver se é possível. Olha aí, eu vou ficar esperando aqui embaixo. Eu raspar, raspar dá pra raspar, eu acho. Raspa não, hein. Nossa. Viu? Será? Raspa, ó. Oh, só que eu não vejo que buga, mano. Ah, eu quero ver, eu quero ver se é raspando. Bora, 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 bora. Ih, tá, tá, acho eu só. Ih, ih. Raspa, filho. Tô louco. Ah. Aí manja, hein? Subindo, subindo, hein. Aí manja demais. Ah, subindo é fácil. Ó. Amor. Subindo é fácil. Aqui, ó, aqui, eu subo só lisinho aqui, sem grau nenhum. Ó. Podia ter uma rampa aqui, né? É mesmo. Será que tem um negócio aqui, ó? Ó, no grau. Ó, raspa, ó. Aí, tô nem aí. Porra, ó. Eita. Mentira. O que é esse negócio aqui embaixo, hein? Não, aí. Vou descer, vou descer, vou descer, vou descer. Ó, no grau, ó. Consigo descer no grau, não. Deixa eu ver. Nossa, caí. Ah, pô. É um grau velho chato aqui, né? Regaçou, hein? Ó, mais um grau. Já, já finaliza ali, ó. Finaliza ali no pool de gasolina, ó. Bora, já abastece. Ó. Ó o grau, ó. Caramba, moleque. Ah, não foi. Ah, não raspou, não, ó. Mas problema dando RL, ó. Ó, pô, eu mal que... Eu mal que é zígado. E ó, aqui eu só estico, filho. Galera, parou no mesmo posto? No mesmo posto, ó. Brizou, hein? Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem seu like, favorito e compartilhe. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. E também colocar lá no sininho pra sempre ver os próximos vídeos, beleza? Rapaziada, vou ficando por aqui até o próximo vídeo e fui. Raspando de dois, hein? No finalzinho, ó. Vai, 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 vai. Acho que você vai cair, quer ver? Ó. Será? Vai, vai, bora. E aí, rapaziada. Ah, caiu. Não segurou. Vai de novo, de novo. Vai, 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 vai. Eu vou cair, viado. Vai, 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 vai. Segura, segura, cara. Segura, segura. Ó, ó, ó. Raspei, caiu. Tá, bunda. Falou, rapaziada.